Música Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias Moacir Franco é demitido do SBT após 20 anos. Após Carlinhos Aguiar, o ator, cantor e humorista, Moacir Franco, 81 anos, é a mais nova vítima da onda de demissões, que assola o SBT nos últimos meses. Os cortes de gastos da emissora de Silvio Santos chegaram ao humorístico A Praça É Nossa, e Moacir Franco, que fazia parte do elenco da atração há 12 anos, foi um dos demitidos, segundo informações do Estadão. Além dele, também deixa o SBT ao humorista Paulo Pioli, que dá vida ao personagem do bordão Eta Fuminho Bão, e estava na praça há 10 anos. Após 20 anos, em sua segunda passagem pelo SBT, Moacir Franco, além de A Praça É Nossa, esteve em programas como o concurso de paródias, O, coitado, e o cunhado, chegando a ser diretor de criação do canal, em 1998. Ao Estadão, Carlos Alberto de Nóbrega, disse estar triste com a demissão do amigo e colega de programa. Quando soube que ele seria cortado, foi um choque. Eu disse à direção da casa, que não conseguiria dar a notícia, porque iria começar a chorar, na hora. Agora, ele é um dos artistas mais injustiçados no nosso país. Ele é um gênio, tem uma versatilidade como poucos. Mas a empresa não é minha, e a decisão também não foi minha. Estou muito triste. Ainda não tive coragem de falar com ele, declarou o apresentador de A Praça É Nossa. O SBT, ainda não se pronunciou sobre a demissão. E você? O que pensa sobre isso? Deixe seu comentário. Ele é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.